Festa Mania, a sua loja de festas em Guarapari. Na Festa Mania você encontra tudo para a sua festa e mais um pouco. Painéis, bolos, doces, chocolates, bolos decorativos e tótens. E se você procura novidade, você vai encontrar na Festa Mania. A Festa Mania acabou de completar 10 anos e temos aqui duas contempladas, uma com R$130,00 em vale-compras e a Marciele com R$180,00. Fala para a gente da alegria de vocês conquistarem aí os dois prêmios, eu somando os dois aí dá R$310,00. Felicidade em ganhar esse prêmio? Com certeza! O que você vai fazer? Já trocou, já comprou? Já comprei! O que você vai fazer? Vai fazer festa, vai fazer algum evento? A área da minha filha. Quantos anos? Cinco aninhos. E Marciele? Eu vim fazer compras para o meu filho de quatro anos, comprei, vou fazer a festa dele, e agora vou fazer a festa do meu, vai fazer oito anos. Com vale-compras? Com R$180,00. Nós vamos conversar agora com uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e que pelo jeito tem muita sorte. Nós vamos falar com o Jupiara, a Jupiara já ganhou o prêmio da TV Sudeste, não foi isso? Verdade, R$50,00. Nós vamos lá levar para você em dinheiro. Isso, verdade. E agora você ganhou um vale-compras aí de R$70,00. Isso, verdade. Não é para você não? Não, é para a igreja. Mas a sorte é sua. É Deus. Parabéns para você. Vai comprar? Vai gastar já? Ou vai levar para... Não, vai levar o vale. Compra para a igreja lá, eles vão saber o que vão fazer. E parabéns para você. Obrigada. Além da variedade de bons produtos, você também encontra qualidade no atendimento muito especial. Festa Mania, rua José Barcelo de Matos, próximo ao Mercado de Peixe. Telefone 3261-0374. Festa Mania, sempre ligada em você. Tchau. 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 Obrigado.